Olá, olha eu Fernanda Quatrocchi novamente aqui no canal Fê Gourmet para mais uma receitinha maravilhosa, gostosa, sensacional. Você vai aprender a preparar o delicioso brownie de chocolate com castanha do Pará. Então anote agora os ingredientes. Você vai precisar de 250g de chocolate meio amargo picado, 250g de manteiga sem sal, 250g de açúcar refinado, 35g de cacau em pó, 90g de farinha de trigo, 50g de castanha do Pará picada, 4 ovos, cacau e manteiga para untar a forma. Já com os ingredientes em mãos, vamos preparar o nosso brownie. Comece derretendo o chocolate com a manteiga. Aqui eu vou fazer isso em banho-maria, mas você em casa, se preferir, pode fazer no micro-ondas. Já com o chocolate derretido, vou colocar ele em um pote um pouco maior, porque vamos misturar no chocolate o açúcar, o cacau e a farinha. Depois de misturar, pegue outro pote, quebre os ovos e bata muito bem. Eu vou bater com o fuê. Se você preferir, pode bater na batedeira. Ufa! Os ovos já ficaram batidos. Ele formou uma espuminha e esse é o ponto. Agora eu vou misturar o chocolate nos ovos. Em seguida, acrescentar as castanhas. Depois de misturar as castanhas. Unte uma forma com manteiga e cacau. Coloque o brownie. Leve para assar em forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E vale lembrar que o ponto do brownie não é igual de bolo. Você vai espetar o palito de dente e ele vai sair úmido. Pronto! Mais uma receitinha produzida aqui no Fê Gourmet. Essa delícia você encontra no meu ateliê. O fegourmet.com.br E faz o maior sucesso. Agora é só experimentar. Beijo! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!